Mano, cada tira um coração Por que toda vez que uma mulher fica brava, vocês perguntam se tá de TPM? Não tô de TPM, vocês que são insuportáveis, inclusive senhor MorganteTV Vai tomar no cu, sai da porra do meu chat Você não me segue, você provavelmente é stan do celbit, vai tomar no seu cu Bando de gente chata, todo mundo que é stan do celbit, por favor, sai da minha live Eu, hein Bando de cara com síndrome de L E vocês veem Tomar no cu O baixinho com a escopeta Ele faz Tch Dono E mira pra aglomeração das pessoas com armouro e ele dá um tiro